Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de vida veloz É isso mesmo, quem tá participando aqui é Akane, Junão, Madruga, Maiog e Silvão No final todo mundo vai mandar um salve, já entra no canal da galera e já se inscreva e bora pro vídeo É parceiro, sei não hein, você vai ficar pra trás hein meu irmão Já perdeu meu irmão? Vamos que vamos Um, dois, três Ah, ficou pra trás otário Nossa mano, fodeu hein Olha, ele tá virando o carro na minha frente Não, eu vou ganhar isso aí ainda mano Nossa mano, o Santana tá andando demais velho Acelera a ponto, caralho Porra só Eita mano, quase Ó, tô chegando hein, tô chegando hein Ih pai, eita Não Vai ficar pro Todd meu irmão Nossa mano, tô Tô ganhando mano, tô ganhando, tô ganhando Nossa mano O meu carro tá andando pouco velho, não tô entendendo Eita mano, os homens velho Os homens, fodeu 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 os homens mano, vou subir aqui Ai Eita mano Fodeu, fodeu Eita mano, eu ganhei essa fita hein mano Eu ganhei essa fita velho, caralho Eita mano, deixa eu correr aqui velho Fodeu, olha o galardo do cara mano, parece o Silvão Ixi mano, fodeu, fodeu, fodeu Ai velho Nossa, eu vou passar por aqui mesmo Eita porra velho Nossa mano, eu tenho que arrumar um jeito aqui velho Ai, aqui mesmo, aqui mesmo Vamos embora Nossa senhora Eu acho que eu despistei mano Eu acho que eu despistei Vou parar aqui Vou parar aqui Ai peraí velho Deixa eu ligar pra cana mano Deixa eu ligar no bluetooth, tá chamando Tá chamando, tá chamando Oi Michael Cadê você? Somo daí, somo daí, somo daí O zon tá indo pra ir andando, andando Não pode tá caindo Calma Michael, nossa Ai meu Deus, calma, calma Calma, não tô indo, não tô indo Nossa, o pó tá caindo na folha aqui velho O zon tá atrás de mim daqui é modelo Corre, corre, corre aí Meu Deus do céu Michael Tô indo, tô indo Você sabe bem, você tá bem? Tô, eu acho que eu consegui dar fuga Eu acho que eu Ai meu Deus Eu chego, tô Ai, tô indo Tô indo Relaxa, relaxa Eu já tô aqui dentro Já tô indo Tá ok então, tá ok Ai, velho Tô gritando Nossa, filho, mano Nó Ai, velho Deixa eu, nossa Ô mano, já tá tarde Eu vou embora pra minha casa Vou ter que levar esse ponto lá pra casa Puta que pariu Nó Mas é bom demais, mano Bater esses rachas, velho Tava com saudade Ganhei a primeira, velho Não tô nem acreditando, mano Nó Mas tá bom Agora eu vou Acordar amanhã cedo Tem que ir lá na oficina Resolver um tanto de coisa Ai Que pena, mano Na hora que eu chegar ali em casa Eu vou dar uma ligada pra Kani Saber se ela chegou em casa bem Eu já tô aqui perto Pera aí Nossa, mano Eu tô até me perdido, velho Ai, aqui, ó Nossa Ah, mano Eu tô escutando barulho de sirene Até agora, velho Que viagem Eu acho que ficou na minha cabeça Tá ligado Nossa Quase que eu bati no galardo aqui Meu Deus do céu Vai, meu filho Posso ficar dando sopa Que esse carro na rua, não? Nossa Cheguei em casa, velho Graças a Deus Hoje o portão tá querendo abrir Finalmente Esse portão Nossa Esse portão é difícil demais, velho Nossa Eu vou guardar O tipo ficou lá na O tipo ficou lá na Na oficina Vou deixar ele aqui dentro Tá ligado Pra não dar B.O. Redar um pouco C mais pra trás Porque o portão não tá querendo fechar Aê, mano Ufa Que vida, mano Que dia Que dia Meu Deus do céu O dia mais top Ganhei meu primeiro racha Eita, mano Deixa eu tomar um suco aqui, velho Vou dar uma melhorada nos ânimos Tá ligado Que eu tô até agora Sem saber o que que eu faço Deixa eu ligar na cane, velho Pera aí Ixi, eu acho que meu telefone ficou dentro do carro Deixa eu pegar Ai, tá chamando Pera aí Alô Já chegou em casa, minha querida? Ai, eu cheguei Tô desesperada aqui O que que aconteceu? Por que que você saiu nervoso daquela forma? Não voltou? Aconteceu um O.B.O. Tipo assim Na hora que Eu tinha acabado de ganhar o racha Praticamente Eu tava na frente, né? Aí Eu Os homens chegou E eu comecei a escutar sirene Subir em cima do morro lá E sair dando fuga, entendeu? Ué, mas lá Eles falaram que Que era seguro Que não tinha esse negócio de polícia E como assim Aparece um policial Atrás de você? Pois é Eu também não entendi não Eu acho que os polícias Já devem estar vigiando Há muito tempo, né? Ah, com certeza, né? Aquele local lá Parece que era muito suspeito também Quando a gente tava lá É Ah, mas pelo menos, né? Você tá bem, né? Eu tô Você ganhou, né? Também Você recebeu o dinheiro daquele racha lá Que você ganhou? Recebi Recebi sim Ah, beleza, então Ó, minha querida Eu vou dar uma deitada aqui Dar uma dormida Que amanhã tem que acordar cedo Vamos marcar qualquer Vamos marcar pra fazer mais alguma coisa? Poxa, a gente tá Tem um tempão que, né? A gente só, né? Não, claro A gente pode marcar assim De sair qualquer dia Se você quiser, sei lá Fazer um piquenique Ó, ótimo Não sei se você gosta desse tipo de coisa, né? Mas se você quiser A gente pode ir Eu vou onde você estiver, minha querida Ah Ah, então tá bom Então, é Tá bom Qualquer coisa você me liga, tá? Tá, jóia Pode deixar Um beijão, viu? Um beijo Boa noite Tchau Boa noite Ai, mano Nossa Eu fico mansinho, velho Fico mansinho Ó Tomar um banho aqui agora Que eu chego e tô suado Dar uma dormida, tá ligado? Que amanhã é dia Ai Acordei aqui, mano Já Dar uma arrumada aqui já Isso Colocar o tênis Já são 7 horas da manhã Daquele modelo Deixa eu pegar esse ponto aqui Lá pra oficina, velho Mandar um coraçãozinho aqui de bom dia Pacane Pera aí Lá de zap Aê, mano Tem que cultivar, né, meu irmão? Tem que cultivar Não pode falhar não, né? Vamos que vamos, mano Posso ficar dando muita sopa Com esse ponto aqui não Tá ligado? Eita, mano Bati ele aqui, ó Posso ficar dando sopa não, mano Posso ficar dando sopa Com esse ponto aqui não Porque o bicho é roubado Tá ligado? Além de ser roubado Acabei de ir num racha com ele Tipo assim, né, velho? A fita tá foda, velho Vamos que vamos Epa Eita, tio Achei que você ia bater em mim, meu irmão O cara do galardo Não olha cruzamento, velho É um caso sério, velho De boa, mano Essa zona sul aqui Tá lotada de galardo, mano O negócio tá bonito aqui Tá envolvente Vambora, 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 vambora Mas já tô chegando aqui na oficina, mano Nossa senhora, velho Opa Deixa eu virar aqui direitinho Véi, o bom que o cara da van preta Parou de me perseguir, né, mano? Tem uma cara Secreto, hein, velho O que será que o secreto tá arrumando? Opa Posso dar um pouquinho aqui Deixa eu ver Essa porta tá quebrada Cê tá mexendo na picape ainda, mano? Bom dia, velho E aí, qual é, Michael? Calma aí Deixa eu terminar aqui, calma aí Eita Eita Aí, pronto Cê tá mexendo ainda na picape? É, foi desci ela aqui Fui dar uma voltinha nela no quarteirão Veio que o bagulho estralou É a porra aqui do amortecedor que estourou, sacou, né? Sei E que que rolou lá, depois da polícia lá? Lá da polícia, rapaz Deu merda, hein? Deu merda, velho Deu merda, eu dormi na cadeia Nossa Mas tá bom Bom que deu certo, né? Mas cê também foi levar o galar do lado, deu mó mole, velho Caramba Porra Mas o bom Tava dando blitz, eu não sabia que tava dando blitz lá, sacou, velho Mas que bom que deu certo, que bom que deu certo, né, mano? É, deu certo, graças a Deus, mano Olha só, deixa eu te dar ideia A gente tem que arrumar um jeito de vender esse ponto aqui, mano Ué, tá ficando doida? Sério mesmo Dá ele pra mim Ô, mano, cê quer mesmo, tem certeza? Eu Vamos fazer o seguinte, mano Bora vender ele, velho Porque não compensa ele ficar nem comigo, nem contigo Ah, é, por quê? Que agora ele tá mais embeosado ainda Ele tá mais embeosado ainda Além dele ser roubado, tá ligado? A parada tá quente, velho Tá quente aí Os homens veio atrás de mim ontem à noite aí Fui fazer umas paradas aí, tá ligado? Tá ficando doida? É, mano Tava batendo um racha, né, mano? Lembra que racha, não? Aham Então, ganhei do cara lá, mano O cara do Santana Tá de sacanagem Sério, velho Ganhou Ganhou a coça Ganhei a coça nada, filho A mexida que você mexeu no ponto aí Ficou top Ah, é? Ele tá estralando ainda a turbina? Tá estralando, filho Tá, daqui é modelo É Nó Tá beleza Show de bola Mas é nóis, então Ó Vou fazer o seguinte, então, mano Ó, fala, boa Eu tô pensando aqui O que que eu vou fazer, velho Eu acho que eu vou Eu tenho que arrumar um jeito de não Dar um fim nesse carro, velho Deixa eu ligar Quer ver? Não Eu vou ligar no cara aqui, velho Aqui é caro o Beissola Da sorte Ah, sei Sabe o Beissola É, quem fala pra caralho É, quem fala pra caralho Sei, sei Eu vou Vou ligar nele aqui, mano Que eu vou ver se ele conhece algum comprador ou compradora pra esse ponto aqui, tá ligado? Aham Deixa eu dar uma liga Você tem o telefone dele, velho? Ele deixou o cartão aí, uai Acho Acho que é assim o número dele Sabe? Fala aí, fala aí Sei Fala aí 286, mole? 2869 0088 0088 Ó Isso Tá chamando, hein Pera aí Alô Ô, Beissola Como é que você tá, pai? E aí, seu Maico Tudo bem? Bom demais, graças a Deus Ó, deixa eu te dar uma ideia Então tá batuto bonito Hã? Então tá batuto bonito demais Tá bonito demais Você tá doido, mano? Tá show de bola Ó, tô gostando muito da oficina, mano Ô, rapaz Fico feliz que o senhor tenha gostado É, o negócio é que tá bom, rapaz Gostei demais Deixa eu te dar uma ideia Eu tô com um carro aqui na oficina Que eu ponhei num leilão baratinho Sabe? Deu uma reformada É um ponto 2013 Sabe? Queria saber se você conhece alguém Que queira comprar Entendeu? Algo? É, rapaz Falando assim, pra mim assim É, ô aqui Será que você não sabe de Ninguém que tem um carro Pra poder vender não, cara? Se, ó Se você quiser Aliás, você tá aí na oficina aí agora? Tô Então, então eu vou fazer o seguinte Eu vou aí pra gente ver certinho aí Pode ser? Beleza então Fechou Pode deixar Beleza Vou ficar esperando você aqui Falou Beleza Certinho Aí mano Eu já escolhi um comprador já Coisa simples Dá um grau aí Dá um talentinho nele Daquele modelo, tá? E vamos esperar o cara Abri o caponeiro aqui Vou ver Se tá tudo ok Isso Que daqui a pouco o cara tá chegando É, ficou bom? Ficou ótimo O óleo que eu coloquei no radiador Ficou ótimo, mano Tá perfeito o motor, velho Tá perfeito Ah é? O óleo no radiador ficou show, né? Não, o óleo no radiador não ficou não O óleo no radiador é sacanagem Ah, mas aí não bateu o motor não Bateu não Filé, filé Ó Vou fazer o seguinte Vou deixar você mexendo aí Vou dar uma olhada na estufa ali Que tem uns negócios pra mim mexer ali, tá? É, ficar com o dedo Com o dedo Ô rapaz, tu já Tu já tá daqui a modelo aí já, hein, mano É, daquele jeito Deixa eu te fazer uma pergunta, mano Cadê o... Cadê o tipo que tava aqui, velho? Ah, o tipo? É Ah, segurador, eu acho Vem cá buscar É, vem buscar e não falou nada E boa? Aham Que... Ah, falou que acabou o prazo Mas qualquer coisinha é só você entrar em contato lá de novo, sabe? Aham E ele vai arrumar... Ih, tem um carro chegando ali, ó Ô André, seu cliente Opa Aí Sozinho ligar pra lá E conversar com ele de novo Se tem alguns dias, sei lá Beleza Opa Oi, tudo bem? Joia, como é que você tá? Tudo bom? Ah, tudo ótimo É, seguinte É... Esquenta a cabeça Meu que mecanica é assim mesmo, viu? Você tá com ele? Ok É, eu trabalhei numa loja de calçados aqui perto E esse é o carro do meu chefe Ele pediu pra eu trazer aqui Pra dar uma olhada É, você tá com algum problema? Sério? Você sabe me dizer? É que assim Ele tá andando, andando De repente ele começa a dar ré sozinho, sabe? É uma coisa louca Ô louca, esse aí é do bom, hein? Deixa eu operar aí rapidinho Deixa eu só já abrir aqui Aí Dá uma olhada aí, ô Ô Eurocrite, filho da puta Beleza Tô olhando aqui Só não ando com o carro Que eu tô aqui embaixo, cara Ah, tá Você já olhou Beleza É, tô olhando aqui Não, minha querida Qual que é seu nome? Ih, já sei o que que é Já sei Sabe o que que é? A borrachinha da direção aqui estourou Ah, então tem que trocar Ó, você fala com o seu É É, como é que é seu nome mesmo? Você me desculpa? É, Juliane Juliane Ô, Juliane, ó Você fala com o seu chefe Que vai demorar um pouquinho isso aqui, tá? Que tem que trocar a borracha Em direção ali Mas É, deixa eu te fazer uma pergunta Mas Você é nova aqui? Como é que é isso? Aqui, Nuno? Pois é Eu morava muito longe daqui E não tinha muito emprego por lá Então eu acabei de me mudar Pra essa região aqui E acabei de conseguir um emprego Ah, você parece demais com uma amiga minha Você acredita? Sério? Sério? Bem parecida Bem... Olha, Cris Sai daí de baixo, mano Vê se você não parece alguém Essa menina Mas Você chegou agora recentemente aqui? Sim, eu cheguei recentemente na cidade É, eu tô morando na casa da minha irmã, sabe? A Kanye Ah, tá explicado É que parece com ela mesmo Tá explicado Ah, rapaz É, ela é gostinha Você conhece minha irmã? Eu tô quase Eu tô quase conhecendo melhor, sabe? Nós estamos num tranco de barranco, minha filha Que só Deus pra ter misericórdia Para lá, mano Para lá, mano Ah, ok Tem dessa aqui não Aqui o barato é louco mesmo Processo é lento Dá Oi Gostei Você gostou Você toma vergonha, rapaz Você é casado, rapaz Toma vergonha Porra Ô, ô, ô Então Se eu deixar o Kaki Quando que eu posso buscar? Ó, fala com ele aí Que você pode me buscar lá pra amanhã Tá Você pode me dar algum documento Pra eu levar lá pro chefe? Pode, chega aqui Deixa eu pegar aqui, ó Ok Deixa eu jogar esses bagulhos pro lado aqui Pera aí Aí, aqui, ó Toma aqui, ó Ah, ok Muito obrigado Eu que agradeço Então É um prazer Amanhã, no final da tarde, posso vir? Oi? Amanhã, no final da tarde, posso vir? Pode Pode, pode vir Tá? Manda Ah, ok Manda um abraço aí Um beijo pra sua irmã, viu? Ah, então quer dizer que vocês são muito próximos, assim? Aí, ela é minha melhor amiga, sabe? BFF mesmo Hum, entendi Eu gosto muito dela A gente pode ser amigo também, né? A gente pode ser amigo também, né? Amigo? Aí Pode, né? Amigo, pode Pode Se quiser, pode ser meu amigo Ok Caraca, cala a boca, garaca Viado Oi É Eu volto amanhã, então A tardezinha, sabe? Tudo bem? Tudo ótimo Beleza Então tá bom Muito obrigado Eu que agradeço Tchau Tchauzinho Tchau Tchau Eita, mano Ô, Michael Oi Caralho Costalho Tu não vale nada, meu irmão Fiquei doidinho aqui, rapaz É, né? Fiquei doidinho Tive que despistar aqui É um olha aqui no trabalho Outro nela, saca, né? Aham, sei Mas é bom que você tá trabalhando Que porra essa daqui, mano Rapaz Que porra essa daqui A cani tem irmã, velho É, você viu, cara? Imagina É bonita, hein? Ela não falou nada, hein? Miserável É Ó, o cara vai ficar de vir buscar esse negócio aí Só lá pra amanhã mesmo, hein, velho? É, aquele carro ali tem que comprar Tem que trocar a borrachinha Tem, né? Ah, olha o da direção lá estourou Por isso que tá duro Sacou, velho? Tá, jóia Ô, mano Mas ó O que que você arrumou com esse carro aqui? Ah, mano Eu subi em cima de um morro aí cabuloso com ele aí Porque tá ruim aí? Porra Tem pena o eixo aqui, caralho? Eita, mano Arruma aí que o cara daqui a pouco vem buscar, velho E aí Sou dança porra, hein? Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou Nossa, mano Eu tô de cara, velho A cani tem irmã Ela nunca falou pra mim, mano É, nem pra eu É, pra você Nem te conhece direito, rapaz Ah, tá ficando doida? Eu conheci ela o quê? Foi exigir na... Ah, sabe que eu conheço ela? Eu acho que eu conheço, não sei Que ela veio com o carrinho rosa Pra me consertar uma vez É ela mesmo, pô Ah, é mesmo Ah, então É o carro dentro da tela e fora, sacou, velho Tô ligado Do outro lado da rua ali Tem que pegar ela que ela vai vir buscar o carro Mas fechou, mano Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma passeada aí, tá? Já, então Alô, então O pior que eu tô sem carro Eu vou dar uma andada a pé mesmo, tá? É, vai com o carro do cliente aí, ó Não, deixa o carro aí Eu tô afim de andar Vai com a camionete, rapaz Camionete tá boa Não, vou andar a pé, pô Vou andar a pé Tchau pra você Já, então Fica com o dedo Com o dedo É, mano Que legal, né, velho Chegou mais alguém na cidade Da hora Eu tô, assim Pensativo, né? Por que a Kani não falou nada pra mim? Sei lá A gente, de uma vez, tá saindo tanto, né? Tá Ainda não rolou nada, né, mano? Mas Né? Eu tô muito afim Sabe? Tô pensando aqui com a minha cabeça Pensar com outra coisa é difícil, né? Mas tá bom Vamos ver o que que isso vai dar Deixa eu ver se ela respondeu meu coraçãozinho aqui Aí ela respondeu meu coraçãozinho, mano Ai Não sei o que que eu faço Dessa minha vida, não, viu? Vou mandar um outro aqui Vamos ver o que que vai acontecer, né? Eu tô andando no quarteirão Tô meio pensativo Aí você fica assim, né, mano? Quando tá gostando de alguém Fica bobo Mas tá bom Eu achei esquisito, velho Achei esquisito É o jeito que a mulher conversou comigo A irmã dela Mas Eu acho que foi nada, não Às vezes a gente confunde simpatia, né? Sei lá Pessoa ser simpática Vamos embora Vamos ver o que que dá É isso aí, galera Vamos ficando por aqui, galera Nesse Vida Veloz Muito louco O que que vai acontecer, galera? Me fala, velho Quem participou desse vídeo Como eu tinha falado no começo Foi a Kani Junão Madruga A Maioga O Sete Gamer Não, o Sete Gamer chegou agora Mas tá bom Silvão Manda um salve pra rapaziada aí, gente Que 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 vocês acham que vai acontecer aqui? Salve Salve Salve, salve Vamos ver, vamos ver Dá um like, rapaziada Deixa o like aí, nós Tamo junto É isso aí, mano Deixa o like aí Comenta aí o que que vai acontecer no próximo episódio E tamo junto, rapaziada É nóis O que vai acontecer no próximo episódio? Tchau